Item 34, processo artigo de 1.500, 33, 71, 2015, 23. Retificação da decisão proferida por meio do despacho 3.621 de 2015, por meio do qual o diretor Redanel ratificou a decisão da CCE, que determinou o desligamento da CEAL, do seu quadro associativo, em face de inadimplência relativa a liquidações financeiras no mercado de curto prazo, e determinou a Eletrobras que suspendesse o repasse a CEAL dos recursos oriundos dos encargos setoriais por ela administrados. Bem como recomendou a MME a não prorrogação da concessão da CEAL. O diretor relator, doutor José de Rosa. Na 41ª reunião de Inále, realizada em 3 de 11 de 15, a diretoria da ANEL decidiu ratificar a decisão da CCE, que determinou o desligamento da CEAL, do seu quadro associativo em face da inadimplência relativa à liquidação financeira do mercado de curto prazo, e determinar a Eletrobras que suspenda o repasse da CEAL dos recursos oriundos de encargos setoriais por ela administradas. E, por fim, encaminhar os autos ao processo da ANEL com a recomendação de não prorrogar a concessão da CEAL. Tal decisão, com todo o despacho 3621, da mesma data, publicado no Diário Oficial no dia 9 de 11. Em 19 de 11, a CCE confirmou que a CEAL efetou o depósito no valor de pouco mais de R$ 66 milhões, referente na imprensa do mercado de curto prazo, de setembro de 15, e que, em virtude desse fato, iria reconsiderar a decisão de desligamento da empresa proferida na reunião de número 807, lá de junho de 15. É o relatório. Ao analisar o pedido de reconsideração interposto pela CEAL em face da decisão da CCE, referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação, verifiquei, na condição de relator da matéria, que o disposto na resolução normativa 545 havia sido devidamente observado pela CCE, assim, considerando que a situação na imprensa da CEAL ainda persistia na ocasião e que não havia qualquer atenuante de culpabilidade ou elemento que determinasse a inexibilidade de conduta diverso proferir voto na reunião no dia 3 de 11, no sentido de ratificar a decisão da CCE, o que foi acolhido pelos demais membros da diretoria. No entanto, considerando que o fato superveniente, qual seja a quitação de sua dívida perante a liquidação financeira do mercado de curto prazo, confirmado pela própria CCE, a figura pertinente é... Aqui não é retificada, aqui seria atualizar a decisão, né? Atualizar a decisão proferida pelo despacho 3621. Então, do exposto e com base nos documentos constantes no processo, voto por atualizar a decisão proferida pelo despacho 3691, D3 de 11, e por causa seguinte, determinar a Eletrobras que retome e repasse a CEAL dos recursos oriundos dos encargos setoriais por ela administrada e oficiar o Ministério das Minas e Energia para desconsiderar a recomendação de não prorrogar a concessão da CEAL, uma vez que seus débitos relativos à liquidação financeira de curto prazo foram quitados. É o voto. Em discussão, é aqui, como esclareceu, que, na verdade, não se trata de uma retificação, porque estava correto aquilo, né? Bem, na verdade, é porque no curso desse período aí, ela quitou as suas obrigações, portanto, superou o que estava impedindo a questão da renovação e até o eventual desligamento da CCE. E, portanto, a atualização da informação é para que afaste esses óbvios, não é isso? Vamos oficiar o Ministério também, que já foi superado esse ponto. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Desculpa, aqui está. Então, também acompanho o relator e proclamo que a diretora, então, decidiu, por atualizar a informação, constante do despacho 3621, de 3 de 11 de 2015, por conseguir determinar a Eletrobras, que retoma o repasse à CEAL e que o recurso de um dos encargos setoriais, por ela administrada, e oficia o Ministério de Minas e Energia para desconsiderar a recomendação de não prorrogar a concessão da CEAL, uma vez que ela se tornou adimplente. Próximo item. Próximo item.